Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Fala, galera. Hoje Alanius treta de novo aqui com vocês. Rapaz, quanto tempo que o Alanius treta não aparece nesses negócios aqui. Olha só, garanto que a galera tá com saudade, Alanius. Hoje a gente mata a saudade. Hoje a gente mata, gente. Cair na ladeira, ralar um pouco, vai ser bom. Pois é, meus amigos, como vocês já estão bem acostumados com essa nossa introdução aí, e vamos falar de piores fatalities agora de Mortal Kombat 11. É isso aí, vocês pediram muito depois dos fatalities grotescos que lançamos nessa segunda-feira. Agora é hora da gente falar dos piores, né, cara? Por que não? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius, descendo aquela ladeira tranquilo, na calma, aqui no início, entendeu? Porque daqui a pouco a gente vai se ferrar muito. Então vamos aqui agora pro primeiro fatality ruim. E antes de eu fazer a minha primeira indicação, só explicar um negócio aqui que eu e o Alanius estavam até conversando antes de começar o vídeo. A gente tá fazendo um dos piores aqui, meus amigos, mas não quer dizer que eles sejam ruins assim de, tipo, os caras simplesmente ferraram com o fatality da pessoa, entendeu? Não, eles capricharam em todos os fatalities, a gente sabe muito bem disso, mas eles não chegam nem perto dos outros que a gente considera melhores, né, Alanius? Não é ruim no sentido Mortal Kombat 4. Eles são os mais fracos, na nossa opinião, em relação aos outros, desses personagens e dos outros mesmos. Isto dito, meus amigos, vamos começar aqui com a nossa querida Jade, rapaz. Por que não? Então confiram aí o primeiro fatality. Pois é, Alanius, o que dizer desse fatality da Jade? Porque o primeiro fatality dela, que eles mostraram lá na apresentação, ficou bem legal. Mas esse fatality, ele é tão genérico que ele é esquecível, mano. E assim, eu achei estranho o fato dela usar o bastão pra cortar as partes do cara, entendeu? Não me pareceu muito justificável. Só tem um highlightzinho legal, né, que é a hora que aparece a cabeça do cara e o bastão entrando pela boca, assim. Do restante, cara, sabe? É um fatality fraco e sem muito impacto ali. O primeiro fatality dela tem tanto estilo, tanta personalidade. E esse segundo, você não vê muita coisa de essência da personagem. Qualquer um poderia ter feito isso daí. Mas é isso aí, meus amigos. A Jade realmente merecia mais nesse segundo fatality dela aí. Então vamos para o próximo, Alanius. Bom, o próximo fatality, antes do jogo sair, já tinha gente falando que esse daí provavelmente entraria pra lista dos piores aqui do Meia Luta. Eu lembro. É o fatality da Sonya. Vamos dar uma olhada aí. Sonya Blade pedindo apoio aéreo. Código 4377. Bom, então. Tanta gente que tinha comentado e a gente teve que ceder. Porque realmente, perto dos outros, esse daí ele é meio fraco. É legal ver o lance dela atirando no cara e tal. Pode até parecer interessante, mas o que muita gente reclamou e o que eu também achei zoado foi o fato de que os tiros, eles atravessam o cara, mas jogam o cara pra cima, tá ligado? Sem falar a força que essa mulher tem nas pernas pra jogar o cara naquela altura, né? Então ela dá uma puta de uma bica com o pé de canguru, assim, ó. Joga o cara lá no alto. E os tiros atravessam o cara, mas só que joga o cara mais pro alto. É muito estranho isso, assim. Ela quebrou as leis da gravidade ali com aquelas balas. É, mano. Porque o cara devia estar caindo com uma velocidade que cada vez que ela desse o tiro, o tiro ia atravessar o cara e o cara ia continuar caindo, tá ligado? Sabe como é que esse fatality seria melhor empregado, Alanius? Se ela jogasse o cara pra cima, por exemplo, batesse as pernas na hélice e cortasse, aí ele caísse em toda velocidade e espatifasse no chão. Seria melhor. Exatamente. Há N formas de fazer esse fatality ser mais legal. A gente tá acostumado com a Netherrealm extrapolar nos fatalities dele, a gente entende, é legal, mas também tem certas coisas que a gente tem que olhar e tipo, né, poxa, aí não dá, né, cara? É uma bala, entendeu? Mas é isso aí, meus queridos. Vamos aqui então para o nosso próximo fatality zoado deste vídeo de hoje, que é o do nosso querido Deus do Trovão, Raiden, rapaz. Sim, ele está aqui com o seu primeiro fatality que vocês conferem agora. Mas é, meu querido Alanius, o que dizer desse fatality do Raiden, meu amigo? A gente sabe que o Raiden já teve muitos fatalities fodas na franquia Mortal Kombat, né, mano? Então, esse aqui, eu achei um tanto esquisito ele separar os membros do cara, mantê-los ali próximos ao corpo com um choque, aí depois ele junta tudo, manda uma bola de raio e espalha tudo de novo. Ah, cara, para. O segundo dele é tão incrível. Você deu a sugestão da Sonya, eu vou dar uma do Raiden aqui também, porque imagina assim, ele começa a eletrocutar o cara e vai subindo o cara eletrocutando, assim, e aí de repente ele vai lá e só separa, tá ligado, os membros do cara. Acabava ali, entendeu? Com os pedaços do cara voando pra tudo compelado, assim. Mas não, ele tem que fazer uma bola de beisebol com o cara ali no ar, né? É, vai lá, junta tudo de novo e depois não tem sentido ele separar e juntar de novo. Eu acho que ficou muito fraco o lance dele separar e juntar o cara numa bolinha e depois mandar um Hadouken de choque ali. Nossa, querido, o Raiden merecia muito mais, meus amigos. Nesse momento, eu e o Alanis, nós já tropeçamos na ladeira, estamos aqui ralando os corpos inteiros, porque o próximo fatality aqui, rapaz... Nossa, mano, o próximo fatality é tipo, sabe quando você tá de bicicletinha, assim, e aí, de repente, você passa numa pedra e aí só você vai. E a bicicleta ainda vem atrás e cai em cima. Esse aqui ficou dolorido. É o fatality do Geras. Vamos dar uma olhada. A única coisa legal nesse fatality é o pesco-tapa que ele dá no final ali. Sim, eu tava até comentando com o Alanis antes de gravar o vídeo, parece aquelas brincadeiras sem graça do povo quando é mais novo, tipo, chega numa amiga e dá um tapinha na cabeça, só que aí o Geras, eu acho que ele exagerou na força mesmo, ele aí, amigão, pá, e sai o cérebro, cara, e tudo, entendeu? Ó, vamos lá. O primeiro soco que ele dá ali, abre o buraco, aí depois ele dá um outro gancho, me lembra muito a forma como o Ryu fez a cicatriz da Gachi, tá ligado? Eu sei, Alanis, ele queria tirar o mamilo do cara ali, entendeu? Não faz sentido, cara, um soquinho que arranca mamilo. É porque o mamilo do Geras é artificial, ele queria um... Igual o Leatherface, né? Arranca dos outros pra pegar. Pra mim não faz sentido, cara. Sinceramente, o Geras como personagem que controla o tempo, eles poderiam ter utilizado muito mais essa habilidade de controlar o tempo. E esse primeiro você fica... Soco no mamilo? Caramba, que fetiche com mamilo que esse cara tem. Mas, meu querido Alanis, vamos aqui para a nossa última indicação neste vídeo de hoje. Neste momento, nós estamos rolando totalmente nessa ladeira em velocidade máxima, entendeu? Já não tá sobrando mais nada da gente. Mas, antes da última indicação, eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui de um Fatality que ficou fraquinho, mas questão de memórias de outros personagens e tudo mais, é o Fatality do Aaron Black. Vamos dar uma olhadinha nele aí. Como eu comentei, né? Memórias de outros personagens, porque ele joga o ácido do Reptile ali, a gente tem essa referência, né? De Fatalities do Reptile, na hora que a cabeça do cara tá no ácido fervendo ali, ele pisa em cima e tal. E eu entendo que esse Fatality, ele não tem muito de Aaron Black. Ele dá uns tiros no joelho do cara, beleza, me lembra um pouco o Aaron Black. Mas depois ele ir lá e colocar a cabeça do cara no ácido, pra mim isso é Reptile, não é Aaron Black. Então ele ficou com um lugarzinho aqui, na lista de piores, porque é um Fatality ruim, mas entra como menção honrosa, porque me lembra ali o Reptile. Meio que descaracterizou um pouco, né, cara? O Aaron Black, vamos dizer assim. O da areia do Mortal Kombat X, ele é muito ruim, mas ele tem a ver com o Aaron Black porque era um golpe dele, característico do personagem, entendeu? Então vamos aqui para a nossa última indicação deste vídeo de hoje, meu querido Alanius, que é dele, né, cara? Nosso querido Jax tem que estar aqui, e vocês vão entender porque assim que vocês verem as Fatalities dele, confiram aí. Mano, esse Fatality, ele é um misto de decepção para a minha pessoa, porque quando eu vi ele fazendo a primeira vez, eu imaginei, caramba, tirou um braço, agora ele vai tirar outro braço, vai reproduzir um Fatality ali do Mortal Kombat 2, talvez, vai fazer alguma coisa mais criativa, mas não, ele tira o braço e veio, tananana, tananana, eu falei, ah, não é possível. Virou brincadeira o Fatality do Jax, e o pior, quando ele dá uma porrada no globo do cara ali, aí vai dar aquele pop, né, sai dali do corpo, aí ele dá uma porrada como se fosse um taco de beisebol, e a pele sai do crânio toda? Ah não, não dá. Esse é muito ruim, gente, desculpa. Quem curtiu esse Fatality, achou ele divertido, mas, nossa, é muito ruim. Esse eu entendo a decepção do Caio, eu esperava algo a mais aí para o Jax, esse Fatality, por exemplo, ele ficaria muito bom, eu acredito, para o Johnny Cage, que entrou como alívio cômico aí, poderia muito bem descartar a ideia e colocar alguma coisa mais séria para o Jax, que tá certo, no Mortal Kombat 3 ele cresce e pisa no cara, mas, né, ele faz tantas coisas legais nos outros. O Jax, ele é um personagem bruto, então é de se imaginar, ele vai fazer alguma coisa bruta no Fatality dele também, entendeu? Mano, se eles tivessem transformado o Fatal Blow dele no Fatality, velho, nossa. Ah, ia ser foda. O cara esmurrar para a cara e depois pegar aquela arma e dar um tiro e estoura o cara. Nossa. Ia ser doido. Preferido jogar base, velho, não tem problema. Bom, meus amigos, mas então é isso, esses foram os nossos piores Fatalities do Mortal Kombat 11 aí, espero que vocês tenham gostado. Agora, como sempre, a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, para poder comentar aqui embaixo se você concorda com essa lista, se você trocaria algum desses Fatalities aqui por algum outro que vocês acham ruim aí também. Lembrando que essa é a nossa opinião pessoal, tá? Como eu e o Alan dissemos no nosso vídeo anterior, não quer dizer que ela seja correta, entendeu? Cada um tem seu gosto aí. E é por isso que a gente quer que você comente aqui embaixo e coloque também a sua lista de piores Fatalities, cara. Vai ser muito divertido ver a opinião de vocês também. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou desse 12 molhado da poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Força. Gostou desse 12 molhado da poupinha esquerda e direita 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 da poupinha esquerda